Ih, ah, papo do reino, tá vindo beat essa pancada, tá ligado? Ah, ah, ih, só lança merda, neguinho, tá? Pode virar o copo nessa porra aí, ai, ai Eu com copo de Black Laban, chapadão de ice A novinha no estúdio aprendendo a fazer base Pouca de uísque falando muita bobagem Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que nós traga e lombra Toma tchuka, tchuka, toma Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que nós traga e lombra Toma tchuka, tchuka, toma Toma tchuka, tchuka, toma Toma tchuka, tchuka, toma Chama no meu zap que nós marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Toma tchuka, tchuka, toma Toma tchuka, tchuka, toma Chamando meu sapo que não é marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Putaria de verdade é que esses caras aqui, tá ligado? Davi no beat, daquele modelo Papo do reino, toma vai, toma vai É sucesso, é mano, DJ Só lança a meta, neguinho Pode virar o copo nessa porra aí Eu com copo de Black Laban Chapadão de Ice, a novinha no estúdio aprendendo a fazer base Pouca de uísque falando muita bobagem Chamando meu sapo que não é marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que não é estraga e lombra Toma, tchuca, tchuca, toma Chamando meu sapo que não é marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Tô com baseado que não é estraga e lombra Toma, tchuca, tchuca, toma Toma, tchuca, tchuca, toma Toma, tchuca, tchuca, toma Chamando meu sapo que não é marca transa Chega lá em casa, pula na minha cama Toma, tchuka, tchuka, toma Toma, tchuka, tchuka, toma Chama no meu sapo que não marca a trança Chega lá em casa, pula na minha cama Putaria de verdade é que esses caras aqui, tá ligado? Davi no beat, tá aquele modelo Papo do reino Toma, vai, toma, vai